Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para a segunda análise do dia, nesse caso a S Brasil, a antiga S Tietê, para quem tem Tietê 11, para quem tem mais tempo de bolsa, a empresa hoje em dia de geração pura, só focada em geração de energia, foco em renováveis, forte expansão para eólica, incluindo aquisição de campos eólicos e ativos em desenvolvimento, que a gente vai ver mais para frente. A última análise, no mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2022, onde tínhamos ali a compra de um complexo eólico de grande porte com o processo de captação para financiamento do mesmo, captação privada, então ali, tudo isso comentado na análise passada. Está aí o projeto Cajuína 1, ainda em construção, hoje já finalizado, a gente vai ver mais para frente. Na tela a gente tem a estrutura acionária para informação, só para quem quiser pausar e dar uma olhada, o controle é da ES Corp. Na sequência, o portfólio de geração, com a mesma capacidade instalada do mesmo período do ano passado, vale levar em consideração que quando eles falam em capacidade instalada, eles falam aí também de parte do potencial, da capacidade, então não é que não teve evolução de lá para cá, a gente vê, por exemplo, o projeto Cajuína 1 tendo evolução, mas lá já se considerava para onde iam esses projetos em desenvolvimento. Grande parte, composto de geração eólica, eles têm ali os desenhinhos ali, o conventinho e nuvenzinha é eólica, gotinha é hídrica, é uma só acho, e solzinho ali, solzinho é fotovoltaico. Eu imagino que vocês conseguiriam deduzir isso, mas sempre vão falar. A gente tem a evolução do preço desde a última análise na tela, mostrando uma evolução justificada pela melhoria do operacional financeiro, que a gente vai ver na hora que chegar no due diligence, então nada que chame a atenção como inflacionado nem nada disso, mas nada que justifique a mudança de posição no que tange a alocação do portfólio, dos ativos de infraestrutura elétrica do portfólio, ou adição da AES Brasil ao portfólio ali na parte de infraestrutura elétrica. Quando a gente considera a evolução do preço contra os mesmos, levando em consideração a evolução do operacional financeiro. Então não vejo justificativa da devolução operacional financeira da AES Brasil e dos outros ativos do portfólio, ENGIE, Serena, Antiga, Ômega, Energia e Neoenergia, que justifique a mudança de portfólio ou adição da AES Brasil, como a gente vai ver na análise. Vale lembrar que as outras operações, todas as outras três, Serena, Neoenergia e ENGIE, já tem o terceiro trimestre de 2023 analisado no canal, para quem quiser assistir. Passando a operação, a gente vê a energia contratada na tela, me parece um pouco apertada, podendo resultar em compra a mercado para satisfazer contrato num futuro, que pode vir a afetar negativamente a operação financeira nesse futuro comentado. Como base, a gente pode olhar para o nível de contratação da ENGIE, que apesar de ter maior vínculo com hidro, com energia hidrelétrica, que acaba exigindo um pouco mais de previdência, me parece justificavelmente mais previdente com a alocação e contratação prévia da energia produzida futura. Então, aqui nada apocalíptico para a operação, mas algo a ter em mente quando se pensar na possibilidade de eventualmente ter uma safra de vento. Não acho que em 2024 é esse o problema, porque a gente tem ali o El Ninho, que deve colaborar, mas uma safra de vento, um rendimento pior ali em algumas, em alguns dos projetos, pode levar eles a ter que comprar energia e o mercado que tende a ser em detrimento de um melhor operacional financeiro. Nos projetos em desenvolvimento, a gente tem a conclusão do Cajuína 1, que estava em construção na análise do mesmo período do ano passado. Aí na tela, para o pause, para quem quiser dar uma olhada. A gente segue para o acompanhamento da segunda fase do Cajuína, está na tela, também conhecido como Cajuína 2, apenas para informação, em construção, em evolução. E, por último, aqui a fase final da operação Tucano, já virtualmente completa, como vocês conseguem ver aí na parte de finalização do restante que tem da perfumaria para a operação estar 100% completa. Indo ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 15,5% ano contra ano, positivo, EBITDA ajustado, crescimento de 51,4% ano contra ano, a base da comparação lá era fraca, nada para soltar foguete, nada mais positivo à evolução. A margem vai 47,1% versus 36,1% no mesmo período do ano passado, apenas para referência, as margens da Serena aqui, nesse trimestre, foram de 77,1%. E aí a Serena é bem comparável porque também é uma operação de geração pura e também tem forte concentração do portfólio em energia eólica. Então mostra ali a diferença da qualidade operacional entre as duas. O lucro líquido com crescimento de 21,3%, ano contra ano, positivo, mas nada que chame muita atenção, certo? A continuidade da evolução da operação que vinha de uma base muito fraca no comparativo que a gente faz lá no mesmo período do ano passado, a gente vê que vinha de uma base muito, muito deteriorada, de um prejuízo forte, por aí vai. A alavancagem para efeito de covenant controlada com leve redução, em 3,14 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, reduzindo ali de 3,28 vezes dívida líquida sobre o EBITDA no período anterior, no segundo trimestre, consolidado com alavancagem mais forte, em 5,61 vezes, algo a se observar. Quando a gente olha o cronograma da dívida, a gente vê ali que tem dois bridge loans que podem ser considerados ali uma questão, eles serão renegociados justamente para poder empurrar para frente, nada além do natural, também é algo para observar na operação, mas nada que traga período iminente, perigo iminente justamente considerando ali o caixa, que é robusto ali para aguentar, pelo menos com tranquilidade, o período de negociação aí com 2024. O fluxo de caixa para finalizar aqui na tela, apenas para a informação, a gente vê a continuidade nos fortes investimentos, drenando ali um pouco do caixa. Finalizando, a operação aqui de geração pura, eu estou feliz com a alocação do portfólio em infraestrutura elétrica, e aí seria Engie, Serena e Neo Energia, levando em consideração a evolução do operacional financeiro e do preço deste ativo e dos outros ativos do portfólio, eu não vejo justificativa para a alocação aqui na ES Brasil, seja como adição ao portfólio ou em detrimento das operações do portfólio. É custo de oportunidade, certo? Cada real alocado aqui, um real não alocado em Serena, e eu vejo o capital como sendo melhor alocado em Serena, disparado. Vídeo, qualidade operacional, evolução do preço nesse período e por aí vai, certo? Ergo, por conseguinte, no momento continuo sem interesse no ativo. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em mais análises aí. Valeu, galera, beijão!